Enquanto eu ando às três Meu próprio eu maligno diz que eu sou um doente Então minha mente me perturba às seis Tento não dar atenção, o que habita na minha mente é tipo assim Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-faça desse verbo e o manequim Pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-puri com foco às vezes Minha mente rabisca e cospe tudo que olha em mim Lá-lá-lá